Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Quem acompanha o meu trampo aqui, lá no Avanti Palestra, sabe que raramente eu encho o saco pedindo like, raramente eu encho o saco pedindo pra compartilhar o vídeo, mas eu queria encarecidamente que você assistisse esse vídeo, que você deixasse o seu like, o seu comentário, que você compartilhasse com o máximo de palmeirense possível. Vamos fazer esse vídeo bombar, por favor, porque a gente precisa dar um contra-ataque a esse ataque covarde que a mídia vem fazendo em cima do Abel. Porque desde que o Abel chegou aqui e passou a ganhar, ele virou alvo. Ele virou alvo de ataques não ao profissional, não de análises sobre o seu trabalho. Apesar de ter muita má vontade com o trabalho dele, mas o pessoal ataca na pessoa Abel Ferreira. É só ver o tanto de casos que nós já tivemos de jornalistas atacando o Abel. Só você voltar no tempo aí que você vai ver o quão covarde esses caras são. Mas agora, depois desse título da Supercopa, o negócio tá demais, cara. Já compararam o Abel com o goleiro Bruno. Já disseram que o comportamento do Abel ajuda a espalhar a violência doméstica, ajuda a aumentar a violência doméstica. O marido bate na esposa porque vê o Abel chutar um microfone no campo. Tão dizendo que o Abel é desrespeitoso com mulher. Cara, tão fazendo uma pressão gigantesca em cima do Abel. E é um negócio tão covarde, cara. Mas tão covarde de um bando de almofadinha que nunca chutou uma bola na vida. Que senta em cima de um diploma. E pelo jeito o diploma tá entalado naquele lugar. Porque quando o cara vai falar de futebol, é só azedo. É só um azedume. É só opinião porcaria. O cara parece que ele não tem o tesão de estar lá falando de futebol. Parece que o cara tá obrigado. Falar de futebol é um saco. Falar de futebol é minha obrigação. Eu gosto mesmo é de fazer fofoca. Eu gosto mesmo é de falar da vida do outro. Um monte de marmanjo falando da vida pessoal de um cara. Que até o momento nunca deu motivo. Em sequer nenhuma atitude dele. Pra mostrar que ele tem um caráter ruim. Pra dizer que ele é uma má pessoa. Pelo contrário. Só que as coisas boas que o Abel faz. Os projetos sociais. As ações que beneficiam as pessoas. Isso eles não falam. Isso eles não divulgam. Eles querem transformar um chute no microfone. Num crime. Eles querem transformar uma reclamação dentro de campo. Num crime. Qual é o crime que o Abel Ferreira cometeu? Porque se ele tá sendo indisciplinado na beira do campo. Os únicos prejudicados são. Em primeiro lugar ele. Em segundo lugar o Palmeiras. E o jornalista não tem que ficar ali enchendo o saco. Pedindo pra que o Abel mude o comportamento. Acorda. Quem é vocês pra pedir que o cara mude o comportamento dele? É por isso que a TV. É por isso que os programas merdas que vocês fazem. A cada dia perde audiência. Porque vocês não entenderam uma coisa. Vocês não entenderam que as pessoas não querem mais saber desse tipo de besteira. Fica feio. Fica chato. E é por isso que muitos de vocês estão vindo aqui pra internet. Pra fazer o que a gente faz aqui. Mas a gente é um bando de bunda rachada, né? Que grava aqui no quarto de casa. Mas que muita gente ouve, viu? Muita gente ouve. E que muita gente às vezes se sente mais confortável com a gente do que com vocês. É por isso que a cada dia vocês perdem a credibilidade. Mas vocês não entenderam isso ainda. Não quero generalizar. Existem ótimos jornalistas. Existem ótimos ex-jogadores que hoje trabalham na imprensa. E que correm pelo certo. E que defendem aí o bom futebol. Que são contra esse mimimi que estão querendo transformar o futebol. Então, não quero generalizar também. Mas a grande parte da imprensa é uma grande perda de tempo. Vocês se tornaram uma grande perda de tempo. Se tem alguém que pode exigir uma mudança no Abel. É o Palmeiras. É a diretoria do Palmeiras. Somos nós torcedores. Mas eu tenho certeza. Você pode perguntar pra 100 torcedores do Palmeiras. 99 vão dizer que preferem o Abel desse jeito. 99 vão dizer que o Abel é um torcedor dentro de campo. Sabe por quê? Porque ele vive o futebol. Isso é o que corre nas veias dele. Ele é um cara que sente. Ele é um cara de coração. Ele é um cara que vive o jogo. E aí, toda a ação que ele tem. Vocês têm o prazer de amplificar isso. Como se o cara fosse o maior lixo do mundo. Como se outros treinadores. Inclusive, o adversário do Abel no sábado. Lembra do VP? Sabe quem é o VP? Treinou o Corinthians e tal. Quando treinava o Corinthians, deu um chute no microfone da Globo também. Mas acho que ninguém lembra disso porque ninguém deu muita bola. Era o Corinthians. Era o VP. Não era o Palmeiras do Abel. E o Palmeiras do Abel, se tem uma coisa que ele faz, é incomodar. É incomodar. Tô dizendo que o Abel é perfeito, não. Tem muita coisa aí que ele tem pra melhorar. E ele mesmo sabe disso. Agora, vocês quererem transformar a conduta do cara dentro de uma partida de futebol à beira do campo, num crime? Como se ele aumentasse a violência doméstica pela postura que ele tem? Como se ele desrespeitasse as mulheres? O Abel virou inimigo das mulheres, né? Como se ele desrespeitasse aí os árbitros. Desrespeito é arbitragem no Brasil, meu amigo. Ao invés de cobrar árbitros melhores, vocês reclamam de quem tá certo. E toda hora que o Abel toma um cartão, 99% das vezes ele tá certo. Inclusive, o lance que ele foi expulso lá contra o Flamengo foi um escanteio claríssimo. Que daria a bola ao Palmeiras no finalzinho do jogo. Pra você queimar a bola ali na linha de fundo e conquistar o título de forma muito mais tranquila. Mas é isso, né? Os caras preferem focar naquela coisa que é quase que um programa de fofoca, né? É isso que se tornou o futebol brasileiro. Os programas de futebol brasileiro se tornaram um grande programa de fofoca, de mimimi e de opiniões vazias. É isso. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários.